Mais de 72 horas sem água, torneiras vazias ou quando a água chegava era assim, com outra tonalidade. Casas, hospitais, escolas, creches desabastecidas. O que levou o executivo a instaurar mais um processo administrativo contra a Copasa. A Copasa já foi multada duas vezes pelo PROCON, as duas pelo desabastecimento. A primeira vez, um desabastecimento aqui em Patos. Uma situação bastante semelhante que a gente encontra agora, altas temperaturas, a impossibilidade da água chegar até a casa de todos os consumidores. E a segunda vez, quando faltou água no distrito de bom sucesso. O PROCON atuando, seja na cidade, seja nos distritos. E dessa vez, a água começou a faltar na quinta-feira, a Copasa emitiu um comunicado falando que iria normalizar. Quando foi na sexta-feira, a situação não foi normalizada. Na sexta-feira, nós emitimos uma recomendação para a Copasa, exigindo que ela notifique o PROCON sempre que estiver diante de alguma situação, seja ela ordinária ou extraordinária, que gerasse o desabastecimento. Isso porque a população informada pode se precaver de modo a não faltar água na sua casa quando você tem uma caixa d'água. Por exemplo, a dona de casa vai evitar de lavar uma roupa, de lavar uma calçada e vai priorizar o consumo da água para beber ou em alimentos. Isso seria uma informação básica que a Copasa deveria prestar e não o faz. Aí, nós baixamos essa recomendação e qualquer descumprimento dessa recomendação, ensejará imediatamente uma propositura de um processo administrativo contra a Copasa. Depois de diversas notas, como em primeiro momento, a Copasa havia dito que a falta de água era devido a uma manutenção emergencial na estação de tratamento de água. E só na segunda, dia 9 deste mês, informou a verdade. Que a falta de água foi motivada após ter sido visto uma mancha na água bruta coletada. Tivemos no dia 5, na madrugada do dia 5, na nossa estação de tratamento de água, uma alteração significativa da turbidez da água, da qualidade da água bruta captada no rio Paranaíba. Diante dessa situação, emergencialmente, foi necessário a paralisação da unidade para que não houvesse nenhum tipo de comprometimento na distribuição de água fora dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. A nossa estação ficou paralisada durante algumas horas para que a gente fizesse todas as adaptações hidráulicas capazes de retomar o abastecimento. Fizemos coleta dessa amostra, dessa água, já está em laboratório, para ser avaliado o que estava presente nessa água bruta que comprometeu o nosso tratamento. Procurada sobre a apuração e investigação do que seria a causa ou o que seria a mancha na água, a Copasa disse, abre aspas, A Copasa informa que os resultados das análises da água coletada no rio Paranaíba em Pátios de Minas ficaram prontos na última segunda-feira e não caracterizaram nenhum tipo de contaminação química do manancial que pudesse acarretar prejuízos à saúde da população. Foi constatada a elevação acentuada da cor da água bruta, ou seja, a alteração na coloração da água do rio, fato que também pôde ser observado a olho nu e que levou à manutenção hidráulica e paralisação da estação de tratamento de água da cidade. A companhia esclarece que vários podem ter sido os pontos causadores da alteração na coloração da água, como, por exemplo, o arraste de matéria orgânica em decorrência de chuva. No entanto, a companhia ainda aguarda o resultado da fiscalização ambiental, que poderá apontar a causa da alteração da coloração da água. Já os laudos das análises de água realizadas pela Copasa foram encaminhadas nesta terça-feira para a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais e para a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Fecha aspas.